Ora viva, boa tarde a todos, daqui fala Miro Vemba, aqui do meu lado, senhor ministro, obrigado senhor ministro, obrigado senhor ministro, é para nós sentarmos e decidirmos fazer o ministério da piada, são coisas de humoristas, e nós decidimos defender os nossos colegas de assuntos que nós achamos piada, porque no final do dia, piada é piada, piada é piada, e hoje como primeiro trabalho do nosso ministério, vamos defender um humorista contigo que está a ser atacado, porque fez piada com o Igor Benza, para quem não sabe, o Igor Benza Dias sofreu o ataque das torres gêneros, veio aqui o cantor brasileiro, o Léo Santana, que consome muita música angolana, por exemplo, o Rema, o Whiskid, ele é um artista que consome muita música angolana, o Rema foi meu vizinho no casqueiro, sim, tipo, o Whiskid havia comigo, o Whiskid havia comigo Nova Vida, e andava com Bruna Boy, sim, porque andava, nós andamos sempre assim, Rema, Skype e Buton, nós andávamos sempre assim, os três, o Rema, só que o Rema foi depois para ele, sim, quero dizer também ao Léo Santana, que nós também consumimos muito a música brasileira, conhecemos David Carrera, Diogo Pissarra, também consumimos muito o vosso produto, não, nós consumimos muito, eu até amo o Bruno de Carvalho, Bruno de Carvalho, sim, 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 e o Coutinho foi no programa dele e tentou fazer piada sobre o assunto, ele fez uma foto com o Léo Santana, que nós estávamos a pensar que o Igor é o limite, afinal existem outros limites, na verdade o Igor Benza encontrou o Igor Benza dele, exatamente, e o Coutinho brigou com essa situação, fez algumas piadas, até achei engraçadas as piadas, ouviu o vídeo, e gostei muito das piadas do Coutinho, e até também porque piada é piada, sim, 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 e a culpa não é do Coutinho, a culpa é... Eu lembro do Igor, porque o Igor tem muitos apresentadores aqui, do nível, que estavam lá, então não sei o dele, ele podia aproveitar, agarrava no salão, coçava, aquele que é Giovanni comandala, coçava, coçava, agarrava aquele afropupo, até nem aparecia na foto, não, o afropupo não ia aparecer, coçava, bebê, ele só podia meter uma txerka e sair de casa, porque o bebê, epa, e já sabemos qual é a probabilidade, sim, ele coçava, era só sair, há fotos que não dá para tirar, mano, o Igor Benza não tinha que tirar foto com o Leão Santana, primeiro tem que medir, você mede já, eu por exemplo, eu não aceito tirar foto com o Saiovo, vou tirar foto com o Saiovo, saiovo vai me ganhar, mano, essa estimação dele, você não pode impedir, a pessoa fazer o trabalho dele, ser humorista, lhe pode fazer piada, uma influência, você lhe pode lançar vídeo, epa, isso lhe vai, não, não, você nunca vai impedir uma influência de lançar os seus nudos, epa, isso é, isso, isso, estamos aí num ritmo, que vamos acabar por ninguém fazer o trabalho dele, por favor, Londrina, manda o álbum, estamos à espera, eu estou ativando as notificações, ativando as notificações, por favor, não, porque é complicado, porque piada é piada, piada é piada, tudo é piada, e contigo, eu estou muito atiado contigo, não podias pedir desculpa, não, não tinha que dar, as pernas foram boas, o público está sempre, ah, não, contigo exagerou, não, quem exagerou foi o Leão Santana, não o Coutinho, sim, deu o Coutinho, e eu acho que, epa, Coutinho, não podias pedir desculpa, você não podia dar mais outro braço a torcer, sim, até só tinha Jesus, só tinha já um, ele deu o oz, 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 pronto, só vai atuar já com o microfone lá perto, mas Coutinho, estamos contigo, mas chefe, não nos batemos no caso da flor de raiz, ainda não temos ministério, mas eu quero que não desistas, continuas a fazer o teu trabalho, porque eu moro e que fazes muito bem, e continua a fazer piadas com todo mundo, e porque eu acho que, epa, mas nessa fase eu acho que é melhor não fazer piadas com o Igor Benza, faz com a flor de raiz. Tchau, tchau, tchau.